A Associação Nacional de Professores Contratados quer saber quando é que os docentes vão ser colocados nas escolas este ano. Habitualmente, no final de agosto, os professores já conhecem as colocações, mas à semelhança de 2013, ainda não há datas definidas. O pedido foi remetido com carácter de urgência pela Associação Nacional dos Professores Contratados, dirigido à Direção-Geral da Administração Escolar e à Direção de Serviços de Concursos e Informática. Os professores exigem respeito pela classe docente. Normalmente lançava essas listas dia 29, dia 30 ou até mesmo dia 31 de agosto. Era já na altura lamentável porque no dia seguinte os professores tinham que se colocar nos seus cargos e muitos deles atravessaram o país inteiro para arranjar um local onde habitar e para dar aulas numa escola muitas das vezes a centenas de quilómetros da sua residência. Mas isto tomou ainda o modelo mais estranho do ano passado. Estamos no final do mês de agosto e estes professores não sabem onde vão trabalhar no próximo ano letivo. O atraso aconteceu pela primeira vez no ano passado, quando em setembro, sem saber o futuro, os professores encheram os balcões do IFP para pedir o subsídio de desemprego. Em 2013, os professores contratados só conheceram os resultados das colocações a meio do mês e por isso muitos alunos viram algumas disciplinas sem professores. Uma demora que prejudica não só os alunos, mas todo o arranque do ano escolar. Temos escolas sem milhares e milhares de professoras que viriam estar ao serviço e que viriam participar em todas essas atividades. E digo algumas, por exemplo, a recepção aos próprios alunos, reuniões que existem de grupo e de departamento para preparar todo o ano letivo, as planificações, preparar todos os conteúdos das disciplinas, preparar muitas situações pedagógicas e, no fundo, quem sofre com esta colocação tardia nos docentes é, acima de tudo, as escolas e muito mais os alunos. Enquanto aguardam as decisões do Ministério da Educação, os professores contratados vão ainda enviar uma queixa à Comissão Europeia contra o Estado português. Em causa estão as irregularidades em torno da norma travão aplicada aos docentes. Com todas estas alterações que o Ministério está a promover, inclusive a não aceitação para já da rescisão dos 3.600 professores, não de frio, não é? O que é que acontece? Esses horários para esses professores vão ter que ser distribuídos. O que acontece é que esses professores, por exemplo, nesse caso vão estar apenas cerca de uma, podem estar duas ou três semanas a lecionar. Quando as escolas enviarem esses horários, eles já não vão ser considerados anuais porque não abriram até ao último dia da abertura do ano letivo. Por isso, os professores contratados que forem colocados nesses horários depois do dia 5 de setembro, mesmo que tenham 10 ou 12 contratos anuais sucessivos até à data, como não apanham colocação anual este ano, a norma travão não diz é aplicada. A queixa será ainda apresentada à Comissão Europeia durante o mês de setembro.